Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo do tour aqui no apartamento que vocês me pediram pra gravar esse vídeo desde que eu falei, né, que eu tinha me mudado pro hotel, então hoje eu vou fazer esse tour, então chega aí. Já tem dois vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso, a questão de estar morando no hotel, um foi quando eu mudei, eu contei pra vocês, e o outro eu falei sobre os meus pontos positivos e negativos de estar morando no hotel, eu vou deixar esses dois vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Nesse aqui eu não vou falar prós e contras não, porque eu já falei, então vai ficar repetitivo. Então nesse aqui eu vou fazer o tour mesmo do apartamento e eu vou falar o valor que vocês me pediram, na verdade eu perguntei vocês se vocês queriam saber o valor e falei, deixa nos comentários. E aí vocês deixaram onde? Lá do direct do Instagram, mas como eu sou legal, eu vou falar o valor pra vocês aqui. Então vamos lá, eu moro numa suíte de hotel e aqui é cheio de placa porque é um hotel, aí tem tipo aqui, manter a luz apagada, tem a rota aqui de incêndio, mantém a porta fechada e do lado de cá tem mais um monte de placa aqui do wi-fi, proibido fumar, essa aqui que eu não gosto, que eu não posso trazer o lookzinho pra cá, enfim. E aí aqui é tudo muito pequeno porque é um quarto de hotel. E aí vocês vão ver que tem várias malas aqui pelo quarto, porque no caso as minhas roupas não couberam todas no armário, vocês vão ver que o armário é pequeno, então aqui tem roupa que sim, que eu menos uso, né? E aí eu vou botando nessas malas. E assim, aqui não tem cozinha, que é um quarto de hotel, mas eu improvisei algumas coisas aqui pra não ter que ficar sempre pedindo delivery e eu às vezes eu tô em casa, eu trabalho de casa, então às vezes tá em casa, é legal ter alguma coisa pra comer aqui, então eu improvisei essa parada toda aqui. Nada disso veio no quarto, tá? Muita coisa de mobília já tem no quarto, praticamente tudo já tem no quarto. Algumas coisas ou outras, mas aí eu vou falando pra vocês. Esse aqui é um aparador que eu comprei ele na Etna, na verdade eu trouxe ele comigo. Essa aqui é uma estantezinha, que ela é da Leroy. E aí ela é alta, eu cortei ela no meio, então fiz esse... Essa estantezinha aqui embaixo, aí eu boto fruta, aqui tem o blend, que é o que eu uso pra fazer o shake de manhã. A galera que me segue lá no Instagram... Deixa eu baixar. A galera que me segue lá no Instagram já conhece esse blend que eu mostro lá direto o shake que eu tomo de manhã, eu faço nele. E aí eu tenho o airfryer, panela de pressão, micro-ondas, e enfim, nada... E aqui tem um filtro também de água. Isso tudo aqui é meu. Nada disso tem no hotel, beleza? Eu trouxe aqui pra me dar uma comodidade melhor. E aí, o que já tem aqui? Tudo isso aqui, ó, essa parte toda aqui já vem no hotel. O frigobar também. E assim, pra quem tá acostumado com geladeira grande, na hora de se acostumar com frigobar é bem difícil, mas, enfim, a gente consegue. E aí, essa bancada toda já tem aqui minha placa. Ah, minha placa de 100 mil que, né, vocês me deram ela. Ah, gente, isso aqui é legal. Esse ponto de água aqui foi uma sorte que eu dei porque, assim, não são todos. Na verdade, eu só conheço esse meu aqui que tem essa saída de água. Os outros não costumam ter. E aí a galera que mora aqui tem que ficar comprando água, enfim. Acaba sendo um gasto e é chato isso, né? E aí, esse já tem. A televisão também já tinha. A única coisa que eu coloquei foi esse negócio aqui de organizar fio, que era uma fiarada do caramba aqui, então não era legal. Essa luminária aqui também já tinha, só que, assim, eu gosto de botar ela pra cima, porque ela, na verdade, é pra baixo, tá vendo? Mas eu acho que ela dá um visual legal aqui. E aí, ah, e essa cadeira aqui, vocês lá no Instagram já me perguntaram onde eu comprei essa cadeira, então eu não sei porque essa cadeira já veio aqui. Ela é maneiríssima e ela é bem confortável. E aí, mas ela já veio aqui. E aí, aqui embaixo, ó, que eu já tô mostrando tudo, né? Outra mala. Que aqui também tem roupa que eu quase não mostro. Aqui acho que estão as roupas de segunda pele, coisa de inverno. Essa planta aqui era minha, já tinha. A cama também já tinha aqui. Os criados mudos, até os almofados aqui, só duas ali que não tinham, que eram minhas. Roupa de cama também já tem, mas essa aqui é minha, eu trouxe a minha. E aí eu tirei a que tava aqui e guardei, porque, né, eu quero usar as minhas coisas. E aí, gente, uma parada que eu gosto muito daqui é esse breakout aqui. Eu vou fechar pra vocês verem, cara, olha a diferença que isso aqui dá. Vou apagar a luz aqui. Câmera, apaga aí pra quem a luz deu. Gente, olha o breu. Isso aqui é bom demais, tipo, eu tenho que, eu nem durmo com isso aqui fechado dia de semana. Porque se eu dormir com isso tudo aqui fechado, é difícil a peça pra acordar. Então, geralmente eu durmo meio assim, e aí só fecho essa daqui, que aí de manhã cedo já fica uma claridade legal. Aqui também já tem ar-condicionado, óbvio, né? Então, enfim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, gente. É tenso ficar sem ar-condicionado. Ah, e esse ar-condicionado é uma coisa que você tem que colocar no seu orçamento, pelo menos pra morar nesse estilo aqui. Por quê? Como só tem essa janela aqui, não tem circulação de ar. Então, assim, de tarde isso aqui fica no forno, é praticamente impossível ficar sem o ar ligado. Então, já tem que estar no teu orçamento, se você trabalha de casa, que o seu ar-condicionado tem que ficar ligado. E pra dormir também. Alguns dias, raros são os dias que eu consigo dormir sem o ar-condicionado. Mas você pode botar um ventilador também, mas o espaço aqui é tão pequeno que fica ruim de guardar o ventilador. E como eu trabalho de casa, eu fico, né, gravando aqui, tem um ventilador e ia ser legal. Então, enfim, é isso. Aí aqui, ó, eu moro no primeiro andar e a minha vista é direto pra piscina. E a piscina aqui, ela funciona da seguinte forma. A gente, cada quarto, tem direito a duas pessoas. Porque, na verdade, pode morar duas pessoas aqui dentro, só que no caso eu moro sozinho, mas podem morar até duas pessoas. Então, a cada apartamento, duas pessoas podem ir à piscina. E tem uma tagzinha, você passa na roleta e entra. A única coisa ruim que eu acho da piscina é o horário. Que ela funciona de nove até às cinco, dia de semana, e de nove até às seis, final de semana. E aqui no Rio de Janeiro, um calor danado, eu acho que, assim, é complicadíssimo esse horário. Tem dia que nove, eu acho que tá um calor danado. E a piscina aqui, aí eu abro a janela e vejo essa piscina. E não consigo, não pode usar por causa do horário. E aí, gente, aqui também tem academia. Eu nunca treinei na academia, mas ela tem alguns aparelhos aí até bem legais. Tem também a sauna, mas como eu já cheguei aqui na época de pandemia, a sauna não tá funcionando. E na recepção, tem também, tipo, um mercadinho ali com algumas coisas básicas, né? Assim, eu compro muito bala ali. Geralmente eu vou sair, eu vou ali e compro bala. Mas não tem ninguém, não. Você mesmo passa lá no código de barra, você já bota o seu cartão, enfim, você compra tudo ali. E tem também um salão. Inclusive, eu cortei meu cabelo dessa última vez nesse salão, gostei bastante. Eu até encontrei uma amiga depois. E ela ainda falou, caraca, seu cabelo parece que tá cheio e tal. E eu tô pra ir lá no salão pra descobrir o que aquele cara passou no meu cabelo. Porque eu gostei, o cabelo ficou muito bom. E o armário que eu falei pra vocês, que é bem pequeno. Olha o tamanho desse armário, cara. Eu tive que me desfazer de muita coisa pra caber tudo aqui dentro. Porque, ó, são duas portas. Mas qualquer dia eu mostro dentro do armário pra vocês. Se vocês quiserem que eu mostre dentro do armário, deixa aqui embaixo. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui a primeira vez, cara, se inscreve no canal, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí o que acontece? Alguns apartamentos tem um armário que vai até ali. No meu caso, ele vem só até aqui. E aqui é essa parte de botar a mala. Tem outra mala aqui embaixo. Ah, essa mala aqui, eu coloco às vezes as coisas de mercado que eu compro. Biscoito, enfim, isso fica aqui dentro. E aí eu tenho ainda uma outra mala, que tá na casa de uma amiga minha que mora aqui também, que é a Diana. Inclusive, eu vou deixar aqui uma vista do quarto dela. Porque, olha, essa vista do dela é maneiríssima, porque ela mora num andar mais alto. E aí, já ia falar, ela ia me matar que eu ia dar pro andar dela. Mas, enfim, e aí tem mala minha lá no dela também, com roupa. Porque o dela, o armário, vem até aqui. Então, cabe umas coisas aí e ela deixou eu botar uma mala lá. E aí, bora lá pra vocês verem o banheiro que fica aqui. Tá vendo? É um banheiro normal, eu acho ele num tamanho legal. E aí, o que eu gostei desse aqui, é, essa bancada aqui, ele já vem, né, com essa divisão aqui. Então, dá pra botar algumas paradas aqui em cima. E aqui, já tem consumo também. Então, aqui tem produto de limpeza, tem algumas coisas de banheiro também, que eu boto aqui, enfim. Então, você tem que se adequar, porque realmente, né, é um espaço bem pequeno. Essa bandejinha aqui, ela é daqui, essa bandejinha, não foi, eu comprei, ela veio. E eu até falei com vocês num vídeo de rotina de cuidados com a pele. Eu falei sobre esses produtos aqui de skincare que eu uso, enfim, falei tudo lá. E aí, vai lá dar uma olhada. E aí, como eu falei aqui no outro vídeo, que aqui não tem área de serviço, que é parte pra máquina de lavar, pra você lavar, não tem lugar. Então, tem uma lavanderia, que é num centro comercial, aqui do lado. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, porque eu tenho que lavar algumas coisas hoje. Então, vamos lá. Essa aqui é a lavanderia, e ela fica num centro comercial aqui perto. E aí, tem essas máquinas aqui, essas são pra lavar, e aqui fica as máquinas de secar. E aí, é muito fácil, é só botar o cartão de crédito aqui, você escolhe a máquina, apaga a bota, depois o xílio bota na outra, e é tranquilácio. E aí, eu acabei de trazer aqui algumas roupas que eu tenho pra lavar, e aí, eu vou botar pra lavar, e daí vai ficar bom. Música Você sabe que eu sempre... Tem algumas outras pessoas que eu conheço que moram aqui, que não gostam da internet, que tem vários problemas, mas eu não sei se, de repente, o roteador tá perto da minha porta, não sei qual é o rolê, mas enfim. Aqui eu tenho uma ótima conexão, não tenho problema, e não precisei contratar nenhuma outra empresa de internet pra isso. Nesse valor também tá incluso água, tá incluso também já o condomínio, Então, dentro desses 1.300 ou 1.600, o condomínio já tá incluso. E o condomínio aqui, além de ser muito maneiro, tipo, tem lugar pra correr, tem gramado, enfim, tem muita coisa legal, eu gosto muito do condomínio. Eu não mostrei, enfim, não vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, mas tem quadra de tênis, quadra de vôlei de praia, quadra de basquete, enfim, tem um monte de coisa aqui dentro, ele é muito grande, então, se eu fosse mostrar o condomínio inteiro, o vídeo ia ficar muito extenso. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos condomínios, nos condomínios é ótimo, né? Deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando um pouco mais o condomínio aqui. E a outra coisa que tá incluso nesse valor, que pra mim foi o ponto chave, foi o que me fez decidir querer vir morar aqui, é que aqui de dentro do condomínio, tem ônibus do condomínio pro Rio de Janeiro inteiro. Esse hotel fica dentro de um condomínio que é na Barra, então, a Barra tudo é meio distante, e aí eu tava gastando muito dinheiro quando eu tava morando no outro apartamento, eu tava gastando muito dinheiro de transporte, e aí depois que eu decidi vir pra cá, gente, meu gasto com transporte é praticamente zero. Tem ônibus direto pra Praia da Barra, tem ônibus pro Recreio, tem ônibus pro Nova América, tem ônibus pra Tijuca, tem ônibus pro Centro, tem ônibus pra Zona Sul, e assim, gente, o da Zona Sul é loucura. A primeira vez que eu peguei ele, até pra fazer umas fotos lá, ele, cara, ele deixa na calçada da praia, tipo, eu fui tirar umas fotos lá em Ipanema, essa calçada aqui, de onde tá aparecendo essa foto, é exatamente aí que o ônibus deixa. Então, cara, muito irado, vale muito a pena. Tem a segurança, né? Pode pegar o celular, não é igual um transporte público que a gente entra com medo de, sei lá, de sair com as coisas que a gente entrou, né? De não ser assaltado. Claro que, né, aqui no Rio de Janeiro corre o risco de ser assaltado o ônibus do condomínio, mas a probabilidade acaba sendo bem menor que um ônibus desse aí de linha. Então, um transporte, um Uber, enfim. Então, pra mim, isso foi muito válido. O que tem que ser feito, o que é pago por fora, né, que não tá incluso, é a conta de energia, que foi até que eu falei já, você tem que colocar no seu orçamento. Eu costumo gastar aqui entre 200 e 250 reais, mas é porque eu falei o lance do ar-condicionado. Então, como eu trabalho de casa, tem dia que, às vezes, está muito calor e eu tenho que ligar o ar-condicionado. Mas você pode botar um ventilador, enfim, né? Quando a gente quer economizar um pouco mais, a gente dá um jeito. E aí, o que mais eu tenho pra falar? Acho que eu já falei tudo. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês por aqui. Se forem muitas dúvidas, eu posso gravar um outro vídeo respondendo essas dúvidas de vocês. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os prós e contras de morar no hotel. Vai lá dar uma olhada se você caiu de paraquedas nesse aqui. Lá eu falei, dei um pouco mais de informações. E aí, de repente, fica a dica aí, né? Se você tá querendo, tem sonho de vir morar no Rio de Janeiro, achava que era muito caro, muito impossível, fica aí e vê se, de repente, encaixa no seu orçamento. Se você mora na casa dos seus pais e tá afim de sair e tal, e achava que não podia pagar, esse, mais ou menos, é um valor claro que tem que levar em conta o bairro, o condomínio, mas, enfim, mais ou menos essa é a faixa. Fica a ideia, se você conhece alguém, um primo, tio, uma, sei lá, um irmão, um colega, sei o que tá afim de morar sozinho e não sabe como é que faz, cara, pega o link desse vídeo e já manda pra eles, porque, tipo, cara, tenho certeza que vai dar uma ajuda. Na época que eu tava procurando esse apartamento aqui, se eu tivesse encontrado um vídeo assim, teria me ajudado demais. Não esquece de curtir o vídeo, e se você assistiu esse vídeo até o final, até aqui, comenta aqui embaixo ônibus, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!